Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. O vídeo de hoje é um pedido Natura, uma abertura de caixa, referente ao ciclo 17 de 2021. Antes de entrar em detalhes, peço a você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like, seus comentários, pois tudo isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal. Me siga no Instagram para ficarem por dentro das novidades de tudo que estou testando e muito mais. Vou mostrar para vocês os produtos que eu peguei e a maioria desses produtos fazem parte dos kits de Natal referente a 2021. Esses kits que eu vou mostrar para vocês, como também outros que estão disponíveis nos catálogos, vocês já encontram disponíveis para venda lá no meu site Natura, aplicando o cupom válido durante todo o mês de outubro de 2021, que é o cupom beleza, e também o parcelamento das compras até em seis vezes no cartão de crédito. Então, começando aqui, são bastante caixas de sabonete sortidos. Eu já mostrei para vocês, eu acho que em algum vídeo de pedidos referente à Natura, sabonete nunca é demais. Sabonete é algo que não pode ficar sem, é algo que a gente vende praticamente durante o ano todo. Então, ó, essa caixa aqui é uma caixa de sabonete sortida e ela vem com vários dizeres. A caixa, ela vem toda colorida. Eu não vou conseguir abrir para vocês porque eles estão todos lacrados, tá? Vem uma alcinha do mesmo material da caixa junto. É um presente maravilhoso, tá? Então, assim, desse sabonete, eu peguei dez caixas, tá? Então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez caixas de sabonetes sortidos. Peguei também, a pronta entrega, o caiaque masculino, realmente o perfume, caiaque tradicional. E, ó, é um kit do perfume Natura Homem tradicional, tá? Então, ó, vem o perfume, o sabonete líquido, o del corporal ou até mesmo o splash, como vocês preferem, tá? Como vocês preferem falar. Gente, tá um kit tão maravilhoso porque são três itens pelo preço do perfume. Então, é um kit que vale super a pena tanto ter a pronta entrega quanto também para quem quiser comprar. O próximo é um kit do Natura Todo Dia Macadamia. A fragrância macadamia é algo super agradável, usável, principalmente em dias de calor. É um clássico da Natura e conhecido por muitas pessoas. Então, o kit, ele é composto pelo hidratante de 400ml, a caixa de sabonete com cinco unidades, e o body splash. Gente, está um kit super completo, ó, maravilhoso, com aquele precinho que a gente ama, né? Desse kit, eu peguei dois. Então, aqui temos um kit e aqui temos dois, ó. Mais um hidratante, a caixa de sabonete e o splash. Então, são dois kits macadamia. O próximo kit é um kit em miniatura de amora vermelha e jabuticaba, composto pelo sabonete em miniatura. Gente, olha que coisa mais linda! Esses daqui, esses kits é para quem quer viajar ou até mesmo carregar na bolsa, porque é um kit em miniatura e é algo assim simples, mas ao mesmo tempo super prático para presentear. Então, ó, vem o sabonete redondinho, tá? Pequenininho, perfeito. Vem também o hidratante corporal de 80ml, bisnaga. Esse hidratante, ele está na caixinha, tá? O álcool em gel. Álcool em gel, vocês sabem, né, que dos últimos tempos para cá é algo indispensável. Então, esse daqui é pequenininho, é para carregar na bolsa. Então, está um kit bem apresentável, ó. O sabonete, o álcool em gel e o hidratante de amora vermelha e jabuticaba. Desse kit, eu peguei dois. Então, aqui temos mais um sabonete, mais um hidratante e o álcool em gel. Aí, temos também um sabonete líquido, nosso pecan e cacau. O delcorporal do Homem Dom. E aqui é o refil do sabonete líquido em gel, alecrim e salvia, que está com preço maravilhoso, tá? Então, gente, são esses os produtos que eu pedi. Tem mais kits, será mostrado no próximo vídeo, que são produtos meus, tá? Que eu escolhi para mim. Aí, vou fazer primeiras impressões, vou mostrar para vocês tudo certinho, tá? Que são alguns lançamentos aí. Aguardem que logo, logo estará disponível. Esse foi o vídeo de hoje. Esses são os produtos que eu pedi. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça que as informações estão todas na descrição do vídeo. Vou deixar também no primeiro comentário fixado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.